Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos ao Solda na Prática, um quadro que eu criei por aqui para compartilhar as minhas experiências com solda e tentar te ajudar a evoluir a tua solda por aí também. O Solda na Prática é um quadro aqui no canal patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um ótimo custo-benefício. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. E por esse link, se vocês se cadastrarem na PCBWay, vocês vão receber um bônus de 5 dólares para ser usado nas suas compras dentro da PCBWay. E se vocês derem uma olhadinha no site da PCBWay, já vão perceber rapidamente que 5 dólares é exatamente o valor para você fazer o seu primeiro lote protótipo de placas de circuito impresso. Então, fica aí esse presente que eu e a PCBWay conseguimos para vocês. Então já clica no link aqui embaixo e começa a tirar os seus projetos da gambiarra também, passando eles para uma placa de circuito impresso. No episódio anterior de Solda na Prática, eu te mostrei como que eu faço a solda de componentes eletrônicos PTH. E hoje eu vou te mostrar como que eu faço a solda de componentes eletrônicos SMD. Então bora para a bancada e vamos começar a mão na massa. Eu separei para o nosso trabalho hoje essa placa aqui. Ela tem alguns componentes aqui bem diferentes, alguns componentes maiores, outros menores. E eu vou ensinar duas técnicas diferentes nesse vídeo. Uma delas é utilizando apenas o ferro de solda, bem quente, com o estanho em fio. E outra técnica é utilizando o estanho em pasta. As duas técnicas funcionam bem, mas para componentes eletrônicos menores, a gente vai conseguir fazer a solda apenas com o estanho em pasta. Esses pads que eu tenho aqui, esse tamanho de componente eletrônico é praticamente o limite do que a gente consegue fazer apenas com o ferro de solda. Depois disso, menores do que esses apenas com o estanho em pasta. Vocês vão até perceber aqui visualmente o porquê disso. Eu separei aqui os componentes eletrônicos e a gente vai começar aqui soldando esses dois capacitores. Cada um deles a gente vai utilizar uma técnica diferente. Vamos começar utilizando a técnica com o ferro de solda e o estanho em fio. Antes de começar a solda de componentes eletrônicos SMD, é importante notar se a placa está bem limpa, né? Se ela não estiver muito limpa, se ela estiver engordurada, às vezes por ficar passando a mão aqui, é importante dar uma limpadinha com o cleaner. Então, sempre mantenha aqui toda a placa bem limpinha antes de começar, tá bom? Com o ferro de solda bem limpo e o estanho em fio, a gente vai começar depositando um pouquinho de estanho em um dos pads do componente eletrônico. Depois disso, a gente vai pinçar o componente eletrônico que queremos posicionar. E agora que vem a técnica, olha só, a gente vai voltar a aquecer aquela bolinha de estanho que a gente colocou em apenas um dos pads e a gente vai posicionar com a pinça o componente eletrônico bem em cima do pad. Se o componente eletrônico tiver mais pads, você faz a mesma coisa, você bota o estanho em apenas um deles, posiciona ele bem certinho. Porque esse estanho que está aqui, ele vai segurar o componente eletrônico no lugar. Nesse momento, a gente não está fazendo uma solda perfeita ali, a gente está mais preocupado em ele, de fato, ficar preso na posição correta. E agora sim, a gente vem no outro pad do componente eletrônico com um pouquinho de estanho e finaliza a solda. Provavelmente, o primeiro ponto de solda que você fez, ele não vai ficar perfeito. Então, você pode vir com o ferro de solda, adicionando um pouco mais de estanho, limpando esse pad, para que ele fique bem bonito, fique uma solda bonita e brilhante. Eu dei um zoom aqui para você perceber que essa técnica, ela é bem difícil de ser executada. Então, nem sempre o componente eletrônico, ele vai ficar 100% perfeito no pad. Mas, com toda certeza, ele vai fazer a ligação eletrônica. Esse processo de solda, ele também sempre gera aqui umas sujeirinhas, está vendo? Essa sujeirinha aqui, ela vem do estanho em fio. Isso aqui é um pouquinho de fluxo de solda que acabou ficando aqui nos pads. Isso pode ser limpo com álcool isopropílico ou com o cleaner no final do processo. No final de todo o processo da solda, eu vou fazer a limpeza dessa placa, e vocês vão acompanhar que essas sujeirinhas aqui, elas vão sair todas, tá bom? Agora, vamos para a próxima técnica, para a gente poder fazer uma comparação. Nessa próxima técnica, eu vou utilizar o estanho em pasta. Então, eu vou aqui com uma seringuinha colocar um pouquinho de estanho nos dois pads do componente eletrônico. Em seguida, eu venho com o componente eletrônico que eu quero fazer a solda, posiciono ele em cima do pad. Para o estanho em pasta, eu não preciso me preocupar muito, às vezes, com a posição do componente eletrônico, porque logo que a gente começar a aquecer essa placa, o componente, ele vai ser puxado certinho para cima do pad. Então, agora eu vou vir com o meu soprador térmico em 350 graus e vamos finalizar essa solda. Para componentes eletrônicos pequenos, como esses aqui que eu estou utilizando, é importante que o soprador térmico não esteja com uma velocidade de ar muito acelerada, senão os componentes vão começar a voar aqui da placa. E olha só que interessante o processo, olha o que está acontecendo aqui com esse estanho em pasta. Parece mágica, né? Olha só. E ele finaliza aqui com uma solda perfeita. Bacana, né? Acredito que é bem visível a diferença entre as duas soldas. A com o estanho em pasta é um processo limpo, né? Ele não solta tantos resíduos aqui na placa. E também o pad do componente eletrônico, ele fica com bem menos estanho, ó, porque a gente consegue ter um controle maior na quantidade de estanho que a gente vai colocar. Já quando a gente está fazendo a solda com o estanho em fio, muitas vezes esses pads aqui acabam tendo um pouquinho mais de estanho do que o desejado. A minha solda está dessa forma aqui, porque realmente eu tenho bastante prática em fazer nesse método apenas à mão. Quando eu comecei a fazer solda, eu não tinha o estanho em pasta aqui no meu espaço, e toda solda que eu fazia era sempre com estanho em fio. Mas depois que eu conheci o estanho em pasta, comecei a utilizar por aqui, eu comecei a dar bastante preferência por essa técnica, porque ela é muito mais rápida. Eu consigo fazer a solda de diferentes componentes eletrônicos de uma vez só. Mas eu estou passando essas duas técnicas justamente para você poder escolher, e para você poder fazer um trabalho por aí com os materiais que você tem em mãos. Agora vamos replicar essa mesma técnica para os componentes que estão aqui. Eu vou fazer a solda de um deles, com aquela mesma técnica com estanho em fio, e as duas demais com estanho em pasta. Vamos lá, seguindo a técnica então com o ferro de solda. A gente posiciona aqui, insere um pouquinho de estanho em um dos pads, em seguida pinça o componente eletrônico, aquece o pad e posiciona ele. Depois, novamente, colocando o estanho em cada um dos pads, e ajeitando o primeiro pad para ficar bem bonitinho. Agora os outros dois com a técnica do estanho em pasta. Colocando um pouquinho de estanho em pasta em cada um dos pads, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Posiciono os componentes eletrônicos, e é por isso que eu gosto tanto dessa técnica, porque eu consigo ir pinçando os componentes e colocando eles na placa inteira de uma vez só. Voltando com o soprador térmico, 350 graus, a gente vai aquecer esses componentes aqui. Nesse processo aqui com o soprador térmico, é interessante você ir dando umas mexidinhas aqui, para o calor não ficar apenas em cima de um componente ou em uma parte só da placa. Estou sentindo a necessidade agora aqui no processo de dar uma batidinha aqui para o componente eletrônico, dar uma ajeitadinha aqui. Usando o estanho em pasta em seringa, dá para notar aqui que em alguns dos pads eu coloquei mais estanho, e o outro eu acabei colocando menos estanho. Para resolver esse problema, você pode também utilizar um estêncil da sua placa de circuito impresso, aí você consegue passar uma camada uniforme de estanho em todos os pads. Nesse caso aqui, o ideal na verdade seria que ele ficasse dessa forma aqui, porque dá para ver que ele está soldado e tem pouco estanho sendo utilizado, então ele está bem ideal aqui. Se você estiver inseguro com essa solda e achar que tem pouco estanho, você pode vir aqui com um pouquinho a mais de estanho nesses pads, e vir com o seu ferrinho de solda, aquecendo, só nesse pontinho aqui. Aí pronto. Você já colocou um pouco mais de estanho nesses pads. Não é necessário, não é obrigatório, aquele tanto de estanho que tinha antes, ele já é o ideal para fazer a solda. Mas se você tiver um pouquinho de insegurança, você pode fazer dessa forma aqui e colocar um pouco mais de estanho nesses pads. Agora no final do processo, a nossa placa está dessa forma aqui, e eu vou passar um cleaner para a gente limpar toda essa sujeirinha que ficou no nosso processo de solda. Então eu vou colocar uma gotinha de cleaner aqui com escovinha macia, e eu vou vir escovando a placa. Cara, alguns pontinhos aqui onde a nossa placa não ficou tão bonitinha, tão limpinha. Esse é um dos maiores problemas de usar cor branca para fazer placas de circuito impressa. Às vezes ela fica amareladinha e é um pouco mais difícil de tirar. Mas a gente vai vir aqui com a ponta da pinça, e vamos tentar tirar essa resina. Logo sai. E agora sim, estamos com uma placa bem bonita e bem soldada. Eu espero que vocês estejam gostando do solda na prática. Me deixa aqui nos comentários quais outros tipos de componentes eletrônicos ou técnicas que você gostaria que eu compartilhasse por aqui em vídeo. Se você quiser compartilhar com a nossa comunidade o seu treino de solda, é só entrar no nosso grupo do Discord e mandar as fotos por lá. Eu vou adorar ver os seus treinos e saber se realmente você está conseguindo evoluir na sua solda por aí também. É isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!